Eu quero passar para esse lourinho, ele não quer, ele não quer, vai explodir, vai explodir! Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Tia Graça aqui de volta com um vídeo muito legal! Mas antes de iniciar o vídeo, vamos para o abraço carinhoso da Tia Graça para os amiguinhos e amiguinhas sorteados de hoje. Então vai meu abraço carinhoso para Lohan Games TM, para Gabriel08NTM, para Léo Sousa, para Mamãe Elisângela, seu filho Arthur e o cachorrinho belo, Tia Graça ama animais, gosto muito de cachorrinho e de gatinho, para Maria Eduarda Games, para Nicole, seu irmão Nicolas. Então amiguinhos, se você também quiser ganhar um abraço da Tia Graça, peça nos comentários que você pode ser o próximo sorteado. E amiguinhos, se você quiser conhecer a Tia Graça e o Velhote, se inscreva no canal que tem aí embaixo na descrição, ou procure no Youtube, Velhote e Tia Graça. Lá você vai encontrar vídeos bem legais, vídeos de desafios, historinhas e também muito engraçados vídeos que a gente faz com as brincadeiras bem engraçadas. E agora vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo da batata quente. É aquele tradicional jogo, se você estiver com a batata quente na mão, tente passar para outro amiguinho, porque senão a batata pode, BUM! explodir na sua mão e você perde o jogo. Vamos esperar iniciar a partida. Amiguinhos, vamos para a primeira partida. Eu estou muito ansiosa, porque este jogo, ele deixa a gente muito nervoso para passar a batata. Tem que estar muito concentrada. Quem está com a batata quente? Ah, deixa eu ver quem está. Não pode tocar. Ah, está aqui essa lourinha, amiguinhos. Vou fugir de perto da lourinha. Oh, explodiu e ela perdeu. Quem está agora? Aquele nosso amiguinho de camisa verde. Eu tenho que ficar longe dele. Já está outra. Já passou para outra. Eu não quero que ela passe para mim. Porque senão pode. Olha, está de novo com aquele lá. Vou fugir para ele não passar a batata para mim. Oh, ele explodiu. Quem ficará com a batata agora? Vamos ver. Será que vai... Ah, é aquele ali, ó. Aquele ali de camisa preta. Vamos fugir pelo... Oh, ele já explodiu. Agora, quem ficará com a batata? Vamos ver. Ah, tem agora um da camisa verde. Olha, deixa eu fugir. Ele passou para alguém. Para aquela... Oh, a coleguinha explodiu. Ele está de novo com a batata. Eu não quero ficar com a batata. Porque senão eu posso perder. Bora ver para quem ele vai passar a batata. Ele explodiu, amiguinhos. Vamos agora aguardar quem vai ficar. Olha a lourinha lá. Aquela amiguinha lourinha está com a batata. Ela está correndo atrás para passar. Passou para aquele outro. Explodiu. É a Tia Graça com a batata. Passei para outro. Passei para outro, amiguinho. Consegui passar. Lá veio outro com a batata. Cadê? Explodiram já. Ah, Tia Graça de novo. Achar alguém para passar. Passei já. Quem será agora que vai explodir? Quem será que vai explodir? A Tia Graça está com a batata. Você não acha ninguém para passar? Quem é que a Tia Graça vai passar? Oi, oi. Não encontra ninguém para passar. A lourinha, a lourinha. Oh, Tia Graça explodiu. Não conseguiu pagar a batata para ninguém, amiguinhos. Vamos aguardar agora quem vai ficar com a batata. Amiguinhos, vai começar de novo. É muito emocionante este joguinho, amiguinhos. Porque a gente fica muito nervosa em passar a batata e não deixar que ninguém passe. Vamos ver quem está com a batata quente. Quem é agora que vai ficar? Olha! Ixi, está ali. Vamos fugir. Olha, olha. Ei, explodiu. Ele não conseguiu pagar agora. Agora aquela lourinha que está com a batata, olha. Ixi, ela passou para aquele de camisa preta. Ficar longe dele está parado. Explodiu. Ele não correu para passar para ninguém. Agora é aquele ali, de camisa azul. Ele já passou a batata. Ele é esperto. Tá, um ele vai terminar explodindo. Um de verde. Não passou para ninguém. Explodiu. Agora aquele de novo, de novo. Quase que ele passou para mim. Ele está querendo me passar para mim. Eu não quero. Quem está agora? Deixa eu ver. Eita! Explodiu. A tia Graça com a batata. Passei. Passei a batata. De novo, de novo. De novo. Não consigo passar. Passei, passei. E vou sair de perto. Não quero explodir. Explodiu, amiguinhos. Explodiu. Vamos ver agora. Já está aqui com aquele lá de chapéu. Olha. Olha, passou para mim. Passou para mim. O tia Graça explodiu. Não conseguiu passar. Vamos aguardar a próxima partida, amiguinhos. Vai começar, amiguinhos. Mais uma partida. Vamos ver se a tia Graça consegue passar a batata quente para outros amiguinhos. Vai lá. Está começando. Quem vai começar com a batata? Está. Eita, tia Graça. Ixi. Passou, passou, passou. Passou. E ele está correndo atrás de mim. Quer passar para mim. Eu não quero essa batata. Não quero. Não quero a batata. Passou para mim de novo. Passou. Cadê? Quem é que eu vou passar? Essa aqui não quer. Ninguém quer a batata. Tia Graça. Meu Deus. Ixi. Passei, passei. Passei. Consegui passar. Ah. Explodiu lá. Vamos ver quem vai começar. Olha lá. Ele está com a batata. Já passou para aquele ali. Eita, é muito rápido. Explodiram. Deixa eu ver quem vai começar agora. Cadê a batata quente? Ah. Passou para mim. Pega, pega. Eu não quero. Passei para a Lorinha. Saiu de perto. Lá se vem ela. É que ela não me passa a batata. Eu não quero. A Lorinha está com a batata. Se ela me encontrar, ela vai passar para mim. Socorro. Não quero essa batata. Não quero. Não quero. Ah. Explodiu. Ela queria passar para mim, mas não deu. Ela explodiu primeiro. Olha. Está com a batata ali. Vamos correr. Sai de perto. Ele está com a batata quente. Eu me grito. Já explodiu. Ai. Agora quem será? De novo. Lá em cima. Olha. Com a batata. Ele pulando. Está atrás. Está atrás. Olha. Passou. Eu não quero. Explodiu. Eu estou com a batata. Tinha graça com a batata. Passei. 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 Deixa eu sair de perto. Eu não quero mais essa batata quente. Olha, amiguinhos. Olha. Ah. Explodiu. Ah. Tinha graça. De novo. Passar para outro. Ninguém quer. Peguei. 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 Pega a batata, rapaz. Pega. 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 Vamos aguardar a próxima partida, amiguinhos. Vai começar, amiguinhos. Eu não quero explodir com esta batata. Não quero que ninguém me dê batata e vou dar minha batata para outras pessoas. Outros amiguinhos. Vai começar, amiguinhos. Eita. Quem está com a batata? Vamos olhar. Aqui, ó. Ó. O de roupa colorida. O senhor já subiu. Lá vem ele. Vou correr. Vou correr. Está subindo. Vou sair daqui. Descer. Ele explodiu. Agora, está lá. Olha. Lá em cima. Deixa eu me esconder aqui embaixo para ninguém me dar esta batata. Está lá em cima a batata. Eu estou aqui embaixo. Olha. Olha. Vai explodir. Explodiu. Quem vai ficar? Quem vai ficar? Está lá em cima a batata. Eita. Ainda bem que eu estou aqui embaixo. De novo a batata lá em cima. Explodiu de novo. Olha. Já está com aquele outro na roupa escura. Eita. Eu estou aqui embaixo. Estou me salvando, amiguinhos. Está com aquele cabelinho azul. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Vou subir. Vou subir. Explodiu. Quem vai ser sorteado com a batata? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Cadê? 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 Ah. Está ali. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer aqui. Esse mapa é bom que a gente se esconde aqui embaixo. Ele vai ficar lá. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Ele vai explodir. Explodiu já. Olha a tia Graça com a batata. Ai. Passei. Passei. Vou correr. Ela quer me dar. Eu não quero mais. Ela está lá embaixo. Amiguinhos. Ela vai. Lá vem. Explodiu. Ai. E agora? Quem vai? Quem está com a... Ah. Aquele de camisa amarela. Ele está lá embaixo. Eu vou ficar aqui em cima. Está subindo. Ai. Explodiu. A tia Graça com a batata. Quero passar a batata, amiguinhos. Rápido. Pega. Pega. Passei. Passei. Amiguinhos. Ele está atrás de mim. Eu não quero. Me deu. Oh. Eu explodi, amiguinhos. Mas demorei muito, né, amiguinhos? Foi muito. Demorei. Essa partida foi boa. Começou, amiguinhos. Começou da partida. Esse mapa aqui é apertadinho. Não dá para a gente fugir muito, não. Olha lá. Eu estou escapando da batata. Olha. Está lá em cima a batata. Olha com aquele da camisa colorida. Lá vem, lá vem. Deixa eu sair de perto. Olha. Deixa eu sair de perto. O que ele quer? Ele vai me passar a batata. Quem está agora? Ah, lá vem ali. Aquele de camisa preta. Ah, ele vai me encontrar. Deixa eu morrer. Deixa eu me esconder para ele não me ver. Está atrás de mim. Explodiu. Agora, quem vai ser o sorteado? Ah, aquele de azul. A tia Graça com a batata. Ah, apaga. A tia Graça vai explodir. Oh, amiguinhos. É explodido. Consegui passar a batata. Mas vamos esperar a próxima partida. Amiguinhos, vai começar mais uma partida. A tia Graça gostava muito de brincar desta brincadeira quando era criança. É muito emocionante. A gente fica no nível de estresse nervosa, porque a batata pode, em qualquer minuto, estourar na sua mão. Vamos. Ixi, começou. Isso aqui é bom, porque dá para a gente defender. Eita, cadê a batata? Ali, olha a batata lá. Vamos ir ficando aqui por baixo. A batata está lá em cima. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ele sumiu. Passou para outro. Está lá. Oh, explodiu. Bora ver com quem vai ficar a batata agora. Ah, pertinho de mim. Ih, passou para mim. Eu quero passar para esse lourinho. Ele não quer. Ele não quer. Vai explodir. Vai explodir. Passei no último segundo, amiguinho. Que esperta que a Tia Graça foi. No último segundo, ela passou a batata. Essa Tia Graça é terrível nessa brincadeira. Ai, mais um explodiu. A Tia Graça já passou. Já passou. De novo. De novo. Vou precisar passar. Palguim, palguim, palguim para mim. Passei. De novo. Ele vai explodir. Explodiu. Eita, essa partida Tia Graça está muito esperta. De novo, Tia Graça. Vou passar. Vou passar palguim. Quem? Passei para o lourinho lá. O lourinho saiu. Explodiu. Tia Graça já explodiu. Três. Ah, ele vai me encontrar. Passou para mim. Eu quero passar para ele de novo. De novo, rapaz. Oh, Tia Graça vai explodir. Explodiu. Vamos aguardar a próxima partida, amiguinho. Amiguinho, mais uma partida. Essa partida anterior, Tia Graça conseguiu explodir três. Na última hora, passava a batata e deixava o amiguinho se explodir. Agora, vamos ver se a Tia Graça está esperta de novo. Olha que mapa legal. Olha lá. O lourinho está lá com a batata. Ah, se ele me encontrar, ele quer me dar. Não quero essa batata. Não quero. Não quero essa batata, amiguinho. Eu não quero. Olha, explodiu um. Olha o lourinho de novo com a batata. Ixi, tem poucos. Ele vai já querer me dar batata. Tem gente em cima do coqueiro. Eu acho que eu vou ficar. E ele vai. Explodiu. Agora, Tia Graça. Vamos subindo. E como é que eu faço? Está todo mundo em cima do coqueiro. Mas, Tia Graça é esperta. Subiu do coqueiro e deu a batata. Só tem dois dois. Vamos subindo outro coqueiro. Ah, não vai dar. Ela vai querer. Passou para mim. Eu tenho que passar para ela. Pega. Toma essa batata. Oh, Tia Graça explodiu. Amiguinhos, agora a última partida. Aquela garotinha só me venceu porque ela tem poder de ultra velocidade. Mas, se não fosse, eu tinha batata quente na mão dela. Agora, de novo, o mesmo mapa. Olha, tem um super veloz. Tia Graça não tem poder. Olha, mas não adiantou. Teve um que se escondeu lá no coqueiro. E eu subi e passei a batata para ele. Porque a Tia Graça é esperta. Lá vem a batata. Explodiu um. A Tia Graça com a batata. Ai, vou passar por... Ixi, não encontro ninguém. Não encontro ninguém. Não, não consegui passar. Explodiu, amiguinhos. Esse mapa foi difícil. Todo mundo com super poderes. Aí, a Tia Graça não tinha. Então, amiguinhos, eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo a Tia Graça. A Tia Graça foi esperta. Explodiu também um bocado de amiguinhos. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí, que é muito importante para a Tia Graça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Tchau e até o próximo vídeo, amiguinhos. Tchau. Tchau.